O primeiro plano é a quinta semana, o diretor nacional S.A.S. com a equipe técnico de S.A.T.U.M.A. Aldeia Sucularan, no B2, o diretor é diretamente no resolver problema de nós durante a comunidade enfrenta. Eduardo até tem a ajuda da aldeia Sucularan, no B2, mas acontece e faz o embarque. Também o governo é o plano de resolver problemas de nós na comunidade e na capital dele. O primeiro plano é o engenheiro de S.A.S. com a equipe técnico de S.A.S. com a equipe técnico de S.A.T.U.M.A. para que seja um novo projeto para que seja um novo projeto. Então nós estamos em um projeto de S.A.T.U.M.A. no B2, o projeto de S.A.T.U.M.A. o técnico de S.A.T.U.M.A. Ele vai voltar para o serviço. Depois de S.A.T.U.M.A. o projeto de S.A.T.U.M.A. a bomba e o corpo de S.A.T.U.M.A para melhorar o projeto de S.A.T.U.M.A O Estado tem que ser apoiado. Diretor nacional de S.A.S. Nemos o uso da comunidade e capital dele no município de S.A.S. Atulabela Estraga, que é uma direção de S.A.S. Canaliza o fornecimento de BEMOS. O estado não tem a comunidade de S.A.S. Tanto a capital do município. O Estado não tem que ser apoiado o investimento. A comunidade de S.A.S. Os carregantes do município são as graças. Os carregantes são esses acessíveis. Os carregantes são as desigualdades além do estado. Por isso temos o uso do grupo para o apoio. Isso é melhor. Antes, a direção Sassmos monta a tanque rua e a área Tacitolo, onde responde a preocupação da comunidade durante o estado de emergência. Abraão Amoral, Jacinto Fuka, Ziamen.